Salve amigo do Auto Vídeos, hoje é dia de Fiat Toro, só que diesel, 4x4, é uma picape que é sonho de consumo, tem muita gente que ama, vende bastante, só que divide opiniões, gera treta para todos os lados e agora é hora da gente fazer uma análise, um teste completasso aqui do Auto Vídeos, e para isso a gente rodou mais de 2.100 km com ela para contar, será que vale a pena? Como é ao volante, desempenho, comportamento, consumo com números reais e entender o que ela tem de pontos positivos e aqueles que poderiam ser melhores? E mais do que isso, será que vale a pena ter uma Fiat Toro ou é melhor ter uma caminhonete tradicional média? Está na hora de você descobrir tudo isso com a gente, vamos nessa! Agora sim, olha só que linda essa cor aqui, eu realmente curti demais essa combinação aqui desse vermelho vinho com os cromados dessa versão Ranch e claro, você já está acostumado com esse design aqui da Toro, a gente sabe que virá uma reestilização em breve, mas enquanto isso a gente precisa entender aqui o que essa versão a diesel oferece. Aqui no Auto Vídeos a gente já fez um vídeo completasso com a Toro na versão Flex, então todos aqueles pontos que você está acostumado a ouvir a gente falando sobre projeto, plataforma, segurança, conceito e tudo mais, você acompanha no vídeo, o link está aqui acima e agora a gente vai falar um pouquinho dessa versão aqui, a diesel e Ranch, na frente a gente tem o farol de neblina, direcional, a gente tem farol de LED aqui, mas não é tudo de LED e isso daí é algo que deve mudar também quando houver o facelift. E esse modelo conta com rodas 18, um desenho muito bonito, muito bacana e quando a gente se aproxima aqui está o logo Ranch 4x4 diesel. Daqui a pouco a gente mostra o cofre aqui e houve aquele ronco bonito da motorização tradicional de picape de caminhonete. Então a gente tem aqui apliques cromados, a gente tem esse estribo, o rack de teto aqui também e esse Santo Antônio integrado, todo invocado. Então eu acho essa combinação aqui extremamente feliz, muito bacana mesmo. Tem todo o lance de que a suspensão traseira é multilink, isso daí acaba trazendo muito mais conforto para quem vai rodar, principalmente num uso mais tranquilo, sem transportar tanta carga, em uso urbano. E quando a gente chega aqui na traseira é outro aspecto diferenciado da Toro. E aqui no Auto Vídeo a gente já testou todas as caminhonetes médias e mostrou os detalhes, a nossa visão completaça com todos os segredos para você. Toro a gente já fez isso na Flex, agora quando a gente pega essa diesel aqui, fica interessante pensar nesse aspecto do uso das variações para quem vai fazer uma utilização mais tranquila dela no dia a dia. Será que ela vale a pena mesmo? Ou é melhor de repente comprar uma média em versão intermediária, uma top usada? Para responder tudo isso a gente vai gravar um vídeo só dando as impressões em relação a essas diferenças. Quando a gente chega aqui na traseira não tem como, né? Essa estrutura aqui de abertura dupla é muito eficiente. No começo eu também não gostava, assim como muita gente aí, mas quando você usa e principalmente para viagem, para bagagem, isso daí acaba sendo bastante prático porque a altura dela aqui é bem interessante e a profundidade não é tão longa. Isso daí traz uma flexibilidade interessante para quem vai realmente fazer um uso nessas condições utilizando a capota marítima. A gente tem aqui estrutura para engate nesse modelo aqui que tem, como eu falei, tração 4x4 e motor a diesel. Vamos conferir o coração dela então? Agora o ronco você já está ouvindo, vamos abrir aqui o cofre para mostrar para você então o coração diesel Fiat Toro. A gente está falando aqui do motor Multijet, é um 2.0. E aí para quem é do diesel, de picape, fica sempre com aquela visão, nossa 2.0, será que dá conta? Ela é muito interessante, como eu falei, se você não for fazer um uso extremamente pesado, com muita carga, com muito reboque, com muita pancadaria em terra, porque ela não tem uma perspectiva de robustez tão extraordinária também, quando você pensa no lado do uso que uma caminhonete pode fazer, principalmente nas regiões mais complicadas aqui do Brasil. Então eu estava falando do Multijet 2.0, é um motor com 170 cavalos, com torque na região dos 35. Então aqui é outro ponto para você considerar quando você compara com uma caminhonete média, que são mais torcudas, são mais potentes, mas um aspecto muito importante é que ela utiliza o câmbio da ZF de 9 marchas, dirigindo eu vou falar mais a respeito disso, mas isso traz uma eficiência muito grande. Então para você ter uma ideia, o consumo dela pelo Inmetro, 9 na cidade no diesel, claro, e 11.2 na estrada. Aqui nesse nosso teste completasso, completasso de mais de 2.100 km, o marcador lá dentro está mostrando mais de 13 km por litro, que é uma média muito legal, porque eu passei por muitos desafios, fiquei muito tempo parado com ela também, em algumas situações mais complicadas, que daqui a pouco eu detalho. Então aqui a gente tem um nível de velocidade muito interessante que ele proporciona, considerando o porte do carro, retomadas, isso tudo acaba sendo muito, muito interessante. E esse motor aqui é um motor que vem importado da Itália, a gente sabe que dentro do grupo FCA, a gente vai ter ali também a presença da FPT, que faz motores diesel aí para Iveco e tudo mais, então isso daí é um elemento bastante interessante, lembrando que a Toro compartilha essa motorização com o Renegade, com o Compass, assim como a plataforma e aqueles detalhes que eu só a gente conta para você, ela é 4 estrelas também, no Latin NCAP, porque a gente sempre valoriza isso tudo. E um ponto muito legal aqui, a gente está gravando com essa versão aqui da Fiat Toro, e agora na linha 2021, a Ranch e a Ultra passam a contar com 7 airbags. Segurança é sempre algo extremamente importante aqui para a gente, e aí eu lembro para você o seguinte, você viu como eu falei de comparativo de outros carros e tudo mais, consumo, isso pesa no bolso, esse carro aqui está custando no momento da gravação na faixa dos 170 mil reais. Então o carro aqui no Brasil você sabe, é desafio para comprar, para manter, tem depreciação, e você precisa evitar comprar carros que vão doer no seu bolso, causar arrependimentos amargos. Para isso, para te ajudar, a gente fez aqui no Alto Vídeos o Código dos Carros. O que ele é? Uma série de 8 vídeos reveladores, contando segredos, numa linguagem clara, precisa e reveladora, para você ter todas as armas, todos os mapas, as chaves secretas, para descobrir qual é o melhor negócio para você, para a sua família, podendo comprar um carro seguro, de qualidade, e mais do que isso, você pode economizar, olha só o seu bolso, hein, de 3 a 30 mil reais em até 3 anos. Você não vai ser enganado se você estiver bem preparado, e para isso acessa lá o codigodoscarros.com.br. Agora vamos conferir o interior da Toro aqui, e esse aspecto é muito legal, porque banco de couro, nessa versão Ranch aqui, de extremo bom gosto, muito legal. Mas sempre fica aquela dúvida, né, banco traseiro, quando a gente pensa em picape, é sempre um desafio. Então, ó, estou entrando aqui na situação extrema, porque o banco está ajustado para mim, eu sou um cara que não sigo os padrões médios brasileiros, tenho 1,86. Primeira coisa, né, o piso mais baixo do que uma caminhonete média já traz uma sensação muito melhor, isso é bem bacana, só que o habitáculo não é tão grande, não é tão espaçoso, então aqui, nessa circunstância, eu estou encostando o joelho, minha cabeça fica muito, mas muito próxima do teto, você ouviu esse barulho aí, o trem passando aqui por perto, o Auto Vídeo gravando em qualquer circunstância, para mostrar para você. Então teria que ajustar aqui o apoio de cabeça, levantar o apoio de cabeça, abrindo a perna aqui, é, realmente, para mim, aqui está no limite de espaço. Falta uma saída de ar-condicionado, mas, por outro lado, a gente tem entrador USB aqui e uma tomada 12 volts também. Agora você vem para dentro aqui, conferir como é a cabine, o interior da Fiat Toro, nessa versão aqui, que é uma das top, né, a Range, a gente tem a Ultra também, e agora que você consegue entender o que a Toro oferece de melhor no mercado. E um aspecto muito interessante é que tanto a Range como a Ultra, agora na versão 2021, a gente está gravando com o modelo 2020 aqui, mas a gente ressalta as novidades que foram muito boas trazidas pela Fiat, que é o seguinte, agora elas contam com uma outra central multimídia, a Uconnect, e aí com o Android Auto, o Apple CarPlay, tem a possibilidade ali também, né, da conexão sem fio, isso aí é um elemento muito interessante, o aperfeiçoamento bem-vindo à picape, e também aquilo que, para mim, seria um fator impeditivo, para o meu perfil, seria um fator impeditivo para eu comprar esse modelo aqui que a gente está dirigindo, que era a ausência de airbags laterais. Agora, a Fiat resolveu isso nas versões top do modelo, colocando sete airbags, então realmente está bem interessante a proposta da Toro, mas aqui a gente vê, no aspecto geral, esse lance, né, do interior muito bonito, com o couro aqui, eu acho que a combinação do conceito Ranch com os elementos aqui, materiais escolhidos, realmente ficou muito feliz, o banco é confortável, como eu falei, a gente fez um teste de mais de 2.100 quilômetros, saindo de São Paulo, indo em direção à região sul, cruzando Paraná, Santa Catarina, fizemos as duas serras mais desafiadoras do Brasil, mas para contar isso, vai ter um vídeo específico somente sobre impressões mais aprofundadas em relação a uma viagem longa, um teste mais complexo aí, como o ator se comportou. Aqui você está tendo essa visão já geral, então um dos elementos aqui que para mim poderiam ser bem melhores na Toro é o volante, eu acho que o volante distoa do padrão de qualidade do carro, espero que tenha um volante mais bacana em breve. A gente tem aqui o cluster com mostradores analógicos e um painel digital aqui bem completo e bem interessante na região aqui frontal. A posição de dirigir é elevada, é legal, dá para ter uma boa visibilidade, os retrovisores talvez poderiam ser um pouquinho maiores até pelo comprimento do carro, mas nada que comprometa. A câmera de ré auxilia muito nas manobras, eu acho que as versões top poderiam contar também com o sensor de estacionamento dianteiro. Mas como eu falei, eu já vou falar mais a respeito também. Olha, a gente pegou um pouquinho a poça d'água, eu sei que a galera vai falar que qualquer fusca faz isso, é tranquilo, a gente está em uma estradinha de terra aqui de uma forma bem bacana para trazer essas impressões para você. Então, o que eu estava falando aqui realmente é que a ergonomia é boa, eu gosto muito da pegada dos carros da Fiat, do ajuste que é feito em relação ao comportamento de suspensão e todos os comandos. Eu gosto de dirigir os carros da Fiat efetivamente, de verdade. Eu acho que os botões aqui poderiam ser um pouquinho melhores também e eu acho que o volante além do visual, da pegada, poderia ter mais comandos. Mas não é nada que comprometa seriamente, não. A gente tem ar-condicionado de duas zonas aqui e aquilo, né? Quando a gente olha aqui para baixo, a possibilidade da seleção de tração. Então, a gente está em uma estrada de antiterra muito tranquila aqui, a gente está andando no alto aqui, que é um 4x2 e aí em determinadas circunstâncias seria acionado 4x4 se for preciso. Mas a gente pode girar o botão aqui, ó, com o carro em movimento e engatou o 4x4. A gente está aqui, ó, tranquilinho, na estrada está bem sossegada. Vamos só pegar uma outra pocinha aqui, porque o 4x4, olha só. E isso é um comportamento que me chamou a atenção demais nela. Eu vou pegar outra pocinha aqui e tentar jogar um pouquinho, ó. Ó, a gente tenta dar uma provocadinha na traseira. Ela vem alinhada sempre. Eu peguei estradas de terra, de areia também. Como eu estava falando, a gente fez um roteiro indo lá por Santa Catarina, região de Prado Rosa ali, algumas áreas nesse sentido. Acabaram, olha só, na lama aqui, ó, o controle de estabilidade dela e o ajuste é muito, muito bom em termos de estabilidade. É claro que o pneu com a roda 18 também auxilia muito na estabilidade. Então, o carro vem bem na mão no asfalto. Mas a gente está aqui na estrada de terra, então vou dar as minhas impressões também. Nesse contexto, peguei serrinha até com a estrada de terra também. E isso é muito legal para a gente poder sentir o modelo agora que a gente está andando na nossa pista tradicional. E o ponto é que a gente pode comparar com as caminhonetes médias também. Então, olha só, eu acho que o acerto de suspensão da Fiat foi muito feliz na Toro. Nessa versão diesel aqui, a gente sente o carro muito bem assentado, estável. Não pula como uma caminhonete média tradicional e, ao mesmo tempo, ela consegue absorver os impactos de uma forma muito bacana. É claro que ela não é uma caminhonete voltada para um off-road mais robusto, mais pesado. Eu vou falar um pouquinho mais para completar do off-road, mas como eu cheguei aqui numa subidinha de asfalto, a gente entrou no asfalto, vamos sentir um pouco do ronco do motor aqui e vamos acionar com toda a força. Ele está aqui na segunda marcha, vamos lá. A velocidade vem subindo aqui, são boas as respostas. A gente sente um pouquinho de delay ali, um pouquinho do delay do turbo, um pouquinho de falta de torque, mas é muito pouca coisa. No aspecto geral, a combinação é muito eficiente, tanto para arrancada como aceleração, velocidade, retomada. O conjunto de freios é bem eficiente. Eu estava falando ali do off-road para concluir. O ponto é que ela não é uma caminhonete, caminhonete. A gente já falou a respeito disso quando nós gravamos um vídeo falando se a Toro há uma picape SB. Para nós, uma picape monobloco. Então, a gente já falou desse assunto. A gente não precisa voltar aqui nesse aspecto. Mas é claro que o comportamento dinâmico dela, o conforto é muito influenciado por conta disso. E as dimensões dela acabam sendo bastante interessantes. Pessoal, a gente vai fazer uma rotatóriazinha agora aqui. E o lado de manobrá-la é muito mais tranquilo, muito mais fácil do que uma caminhonete média. A gente tem uma direção elétrica aqui muito bem calibrada, muito bem ajustada. É claro que ela não manobra como um carro de passeio, até por conta do entre-eixos mais longo. Mas, no geral, ela é muito mais maleável, tem muito mais flexibilidade. E em regiões mais de ruas estreitas e complicadas pelas quais eu passei, eu consegui ter bastante desenvoltura, serras estreitas. Passei pela Rio do Rastro, pessoal. É, olha aí, agora eu dei o toque aí para você ficar ligado, porque logo, logo vem o nosso vídeo falando a respeito da Rio do Rastro. Agora a gente está aqui no asfalto e para falar dessa combinação mesmo muito eficiente do câmbio da ZF de nove velocidades com esse motor aqui. A gente já falou dos números deles, 170 cavalos, considerando a proposta do carro, o porte, eu acho que está tudo muito bem alinhado. E o câmbio acaba contribuindo também para você estar, assim, praticamente sempre na marcha certa. Rodei muito com ele. Eu acho que somente em duas ocasiões muito rápidas eu senti uma falta da adequação da marcha correta e um espacinho ali para pensar, entre aspas. Mas, no geral, foi muito eficiente o conjunto. Me agradou demais mesmo. Agora eu estou dando uma freadinha aqui. Eu falei que os freios são muito bem ajustados. No começo até você demora para se acostumar, você dá um toquezinho e ela já para. É claro, é um veículo pesado, apesar de ser monobloco, você está vendo o peso aí e não é tão leve. É claro que não passa das duas toneladas como as médias, só que você precisa ter essa visão na hora em que você está dirigindo um modelo como esse. E, olha, agora a gente está aqui na cidade e na cidade ela é muito legal mesmo, porque tem esse ponto da visibilidade e tudo mais. A suspensão filtra muito bem as imperfeições, as irregularidades e a estabilidade é excelente. Eu já falei um pouco disso anteriormente, mas agora a gente vai fazer um cotovelo aqui na cidade mesmo. E até por ela não ser tão alta e ter todas essas configurações, o centro de gravidade dela não é tão elevado e a estabilidade acaba sendo muito boa. Ela não joga carroceria, ela vem muito bem colocada, muito bem postada sempre. Então, por esse lado, me agradou demais. Ah, uma curiosidade para vocês, eu estava falando ali do off-road e quando eu fiz o teste eu fiquei parado no congestionamento na Régis Vittencourt por conta de um acidente de caminhão. E aí um rapaz lá, quase do meu lado, tinha uma Volcano 2017. É um cara trilheiro, um experiente. Ele vendeu o troller dele e aí apareceu uma trilha e ele colocou a própria Toro ali, que era o carro que ele tinha na mão no momento. E eu vi o vídeo dele passando por Rio e foi muito interessante isso daí. Então, são elementos que, claro, como eu falei, ela não é tão forte e robusta para um off-road mais pesado, um uso extremamente intensivo para trabalho no campo. Mas ela permite uma flexibilidade muito legal de uso, entendendo a proposta do carro. Claro que eu sei aqui que muita gente detesta, fala muito mal, mas eu convivi muito com esse carro e a minha opinião extremamente sincera é que ela oferece muito dentro da proposta diferenciada, que é justamente o lado de ser uma picape monobloco. Então, agora a gente segue aqui para falar também sobre o lado financeiro. A gente tem essa picape aqui custando na faixa dos 170 mil reais no momento dessa gravação e aí você tem que ter muita clareza em relação àquilo que você precisa num veículo. Porque se você for só pela faixa de valor, será que vale a pena uma picape média, intermediária, uma usada, top ou algum veículo de outro segmento? A gente segue aqui na cidade e o lado é que nas estradas mais amplas, ela consegue desempenhar muito bem também com essa configuração e isso daí acaba se traduzindo num nível de conforto muito legal mesmo, muito legal. É um carro muito agradável de estrada, justamente por ele ter estabilidade, nível de ruído não ser muito elevado em rotações maiores. Então, o nível de conforto está muito legal e viagens longas mesmo, eu fiz pernas aí grandes, né, de São Paulo-Curitiba direto, depois Curitiba-São Joaquim. Então, foram trajetos que demandaram bastante e eu cheguei inteiraço, muito bem, muito tranquilo. Então, a Toro foi aprovada nesses aspectos e isso daí é a nossa opinião de quem testou em diversas condições. Mas logo, logo eu vou contar mais detalhes a respeito disso pra você. Então, agora o ponto é o seguinte, por enquanto a Toro inaugurou esse segmento de médio compacto, tem aquelas polêmicas, mas a Duster Oro que não é concorrente dela, a gente já falou sobre isso. Ela inaugurou esse segmento de uma picape em monobloco partindo do zero e sendo concebida pra ter essas características. Agora vai vir um pelotão de fuzilamento contra ela, né, e isso daí é algo pra se aguardar, né, vem Taroc, provavelmente, veículos da Ford, provavelmente chamando Maverick e também da GM. Vamos acompanhar, mas por enquanto o Toro vende muito, tem muitas qualidades, mas você também precisa levar em conta, né, que o histórico de pós-venda da Fiat varia muito, né. Então, na sua região, é importante você acompanhar como tem sido e também na hora de você pensar no modelo como esse, essa aqui faz revisão a cada 20 mil quilômetros, o que é um aspecto interessante. É por isso que a gente queria frisar aqui nesse vídeo alguns elementos diferentes dessa versão diesel, porque da Flex a gente já falou bastante. E pra finalizar, tem aquele outro custo que é importante você tomar cuidado, que envolve justamente o preço do seguro. E pra você já descobrir quanto custa, em média, de um modelo como esse, a gente falou com os nossos parceiros da Exponencial Seguros, e a gente teve uma média ali na região dos 5 mil reais no interior e 6 mil reais nas capitais. Esse é um outro elemento, né, que diferencia a Toro, quando a gente pensa na comparação teórica com as caminhonetes médias. E pra você garantir também um ótimo seguro, tanto na hora de contratar como renovar, conversa com os amigos da Exponencial Seguros pra você ter um atendimento de qualidade e descobrir qual vai ser a seguradora de primeira linha, que vai oferecer as melhores condições pra você. Então, fica ligado lá. Agora eu quero ouvir, você é fã de picape? Do mundo tradicional de picape, caminhonete, curte Toro, curte outros modelos, acha que ela é muito Nutella, não dá conta? Diz aí, solta a voz, deixa o like pro vídeo caminhar, se inscreva no canal, ative as notificações e lembra de seguir o Alto Vídeos nas redes sociais, Facebook, Instagram, tem coisas lá no Instagram, nos stories que são exclusivas, você precisa estar lá pra ficar por dentro disso e também acompanhe o Alto Vídeos da nossa família no Telegram. Valeu demais, obrigado pela atenção e um grande abraço! Tchau, 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 tchau.